Apesar de tudo te espero Não sou de me arrepender Apesar de tudo te espero Não sou de me arrepender Meu amor é como um lago de baixo entardecer Não, 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 não Não há nada que me peça de pensar Corro terra dentro, me arrasco no mar Duco mais um pouco, volto a sonhar Sofro mais um tempo, volto a lutar Apesar de tudo te espero Não sou de me arrepender Apesar de tudo te espero Não sou de me arrepender Meu amor é como um lago de baixo entardecer Não, 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 não Não há nada que me peça de pensar Corro terra dentro, me arrasco no mar Duco mais um pouco, volto a sonhar Sofro mais um tempo, volto a lutar Apesar de tudo te espero 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 Apesar de tudo te espero